Abertura, final, jogo do Brasil, jogo do Rio, indisponível, jogo em São Paulo, indisponível. Ninguém tá aqui numa palhaçada não! Ninguém tá aqui numa palhaçada! Isso é uma palhaçada! 5 horas da manhã, tô conversando com um amigo até agora, até que eu vou pra ir nessa Copa. Eu sou o primeiro a tentar comprar. Espero comprar o jogo de abertura e a final do jogo mundial. Pra ter a felicidade de ver o meu país. O Brasil joga no meu estado.